Marzoni, como é que está o projeto de nuvem do CERP? Quando é que entra em operação? Bom, na verdade nós temos duas etapas no nosso projeto. Nós já estamos com a nuvem colocada no ar, quer dizer, hoje a gente já tem um trabalho de replicação, um trabalho de nuvem privada. Os nossos ambientes de desenvolvimento já são hoje uma nuvem privada. Eu consigo levantar as máquinas dos meus desenvolvedores, tanto para o ambiente Linux, quanto o ambiente Microsoft, em qualquer local e dando a capacidade de máquina para ele que ele precisa. Então eu já tenho hoje uma nuvem circunscrita ao nosso ambiente de desenvolvimento. Colocamos uma nuvem também já para alguns serviços do Ministério do Planejamento, ainda baseada em soluções que são soluções a partir de plataformas proprietárias. Nós estamos fazendo todo um trabalho de migração, tem uma equipe lá em Curitiba, montando a nossa solução definitiva que é o OpenStack. E o OpenStack estará no ar a partir de agosto. Então em agosto nós vamos estar migrando esses serviços que já existem na nossa nuvem, que são ou em soluções proprietárias ou em soluções que são gratuitas, mas não absolutamente livres, passando para o OpenStack. Então em agosto nós estaremos com a solução definitiva, já temos serviços hoje baseados em tecnologias de nuvem. A questão de serviços que realmente já estão na nuvem, e qual é o grau de interatividade entre o seu cliente e a nuvem do CERN? Nós ainda estamos com a infraestrutura como nuvem, a infraestrutura como serviço. Esse serviço que vai entrar em agosto, aí sim terá uma interatividade absoluta, na medida em que eu vou ter uma camada de software que vai me permitir fazer também o software como serviço. Nós já estamos testando isso junto com soluções que são hoje da Red Hat, que eu já consigo montar a máquina definitiva com os ambientes de software definitivo. Com isso eu vou estar com uma interatividade absoluta. É claro que nós temos no setor público uma migração também contratual. Eu vou ter que estar prevendo nos contratos os limites dessa interatividade. No setor público eu não posso fazer com tanta flexibilidade que nem eu tenho no setor privado. Então há uma adaptação. Hoje os serviços que já estão no ar são serviços ligados aos dados do governo, às informações abertas do governo, já estão disponíveis hoje em nuvem, ainda sem essa interatividade de montagem. Eles solicitam e a gente monta. Nós queremos chegar em agosto à montagem feita pelo próprio cliente, mas eu insisto em dizer limitado às questões contratuais, que é a possibilidade que a gente tem hoje. Nós estamos estudando novos contratos, novas formas de contrato para dar flexibilidade absoluta. Agora, já existe amparo legal suficiente para você permitir esse nível de interatividade de acordo também com o nível de acesso que o funcionário tenha às informações? Ou vai ser uma coisa aberta e o Ministério que vai definir quem pode ou não pode ter acesso? Nós vamos ter que fazer definições no contrato. Quer dizer, nós vamos ter que fazer uma adaptação da nossa condição legal hoje e fazer definições no contrato. Quem serão os gestores? Porque na administração pública eu sou obrigado a ter os responsáveis pelos contratos. Então não vai ser aberto para todos os funcionários, mas terão gestores que terão essa interatividade. E o funcionário vai se aproveitar da condição de nuvem, mas ele não vai estar administrando cada parcela do uso que ele está fazendo. Vai ter gestores que vão fazer essa administração. E qual foi o investimento que o Sérgio fez para chegar até onde já chegou? E quanto vai exigir de você de investimento, de orçamento para investimento, para completar esse serviço e garantir essa interatividade? Bom, nós temos um investimento que foi na aquisição de novos servidores, para se fazer uma substituição mesmo. Nós já tiramos 300 servidores da nossa rede, por exemplo. Mas para tirar os 300 servidores nós tivemos que adquirir novos servidores. Nós fizemos um investimento de 8 milhões de reais em servidores para que a gente pudesse começar a fazer todo um processo de migração. Ainda estamos usando a infraestrutura de armazenamento convencional. Então, o crescimento de armazenamento, que nós investimos no ano passado, se eu não me engano, em torno de 20 milhões de reais em armazenamento, mas ainda é um armazenamento geral. Nós estamos agora trabalhando para se construir um armazenamento específico, que vai ser mais em torno dos 15 milhões de reais em armazenamento específico, com a possibilidade de balanceamento de longa distância, não baseado em tecnologias proprietárias. Então, esse é um investimento mais delicado que nós estamos fazendo nesse momento. é a parte de balanceamento da infraestrutura de armazenamento. Toda infraestrutura tecnológica é baseada em software livre, então os investimentos são as nossas equipes técnicas que estão alocadas. Nós temos hoje em torno de 15 pessoas trabalhando para o desenvolvimento da rede do SERP. Então, esse é o nosso investimento de conhecimento. Todo o barramento é feito através do software, e o que vai continuar crescendo são servidores e infraestrutura de armazenamento. Então, não é muito o investimento que tem que ser feito, ele não foge muito das nossas características atuais, nós também chegaremos a disponibilizar, já que estamos trabalhando com o orquestrador, a própria infraestrutura tradicional nas condições de nuvem. Então, o nosso investimento previsto para o ano de 2013 é de 200 milhões de reais, dentro desses 200 milhões de reais, nós vamos estar suprindo todas as necessidades de nuvem. Estamos com o investimento previsto para o ano que vem de mais de 300 milhões de reais, e é claro que aí o foco será uma ampliação dessa capacidade de nuvem. Agora, qual é a sua expectativa em relação aos demais ministérios e órgãos vinculados? Vocês têm um calendário para estar com todo esse pessoal atuando em nuvem junto com o SERP? Nós temos uma expectativa muito grande em alguns serviços específicos, por exemplo, o Ministério do Planejamento, toda a área de gestão de pessoas do Ministério do Planejamento, que é uma solução desenvolvida, nova, que estamos fazendo, é uma área propícia à utilização de tecnologias em nuvem, porque vai estar lidando com mais de 3 milhões de funcionários públicos. Então, ali está um elemento importante para o uso de nuvem. Além dos relacionamentos do governo com o cidadão, que hoje já é uma solução no ar, que é a questão dos dados abertos do governo federal, mas é claro que nós começamos a avançar no uso dos mobiles. Então, as soluções estão ligadas ao Ministério da Justiça, para os policiais, tanto estaduais, os federais que estão nas rodovias. Nós temos, quanto maior o público que se utiliza de uma solução de tecnologia, mais interessante para a nuvem é essa solução. Então, o imposto de renda é, sem dúvida nenhuma, uma solução importante que vai necessitar soluções de nuvem. Cada vez mais os mobiles entrando, sendo a interface dessas soluções. Então, para nós, é ainda o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Justiça, os nossos principais usuários. É claro que nós temos também soluções na presença da República, mas é para um público menor de usuários que vão se utilizar dessas tecnologias. Mas eu poderia dizer que, se nós trabalharmos com esses quatro grandes nichos, nós estaríamos dando, não só um salto de qualidade nesse serviço, mas aprendendo também para massificar o serviço de nuvem em todas as nossas soluções. Agora, alguns ministérios menores, com menos importância, vamos dizer assim, dentro do organograma político do governo, tem problemas de armazenamento, tem problemas de desenvolvimento. Esse pessoal vai ser uma segunda etapa, ou vocês já vão atuar junto com esses ministérios menores? Bom, para nós não existem ministérios menores. Todos os ministérios são importantíssimos, e nós estamos já trabalhando com alguns ministérios que têm soluções, e estão fazendo replicação de dados aqui no Cerpro, e nós continuamos avançando nesse sentido até para proporcionar a esses ministérios uma condição mais robusta, já que a nossa principal característica é segurança, robustez e segurança, continuidade de negócio. Então, nós temos auxiliado os ministérios nesse sentido, e é claro que é sempre foco nosso a garantir a guarda das informações do setor público federal. Então, ajudamos alguns ministérios, e é claro que ele vai ser foco também de serviços de tecnologia de nuvem, e também de mobiles, especialmente nos sistemas gerenciais. Existe participação, tem tido participação da iniciativa privada nesse projeto, ou vocês estão desenvolvendo tudo 100%? Não, existe participação da iniciativa privada, até porque o nosso objetivo é que a gente tenha uma solução baseada num mosaico de diferentes fornecedores. Nós não queremos nos associar nem a uma única solução tecnológica, nem a um único fornecedor. Então, por isso, a nossa infraestrutura de armazenamento é o mais delicado nesse momento, porque alguns fornecedores, mesmo no mundo do software livre, mesmo no mundo do OpenStack, nos apresentam caixas fechadas para as soluções. Nós estamos chamando todos os fornecedores, especialmente aqueles que estão na OpenStack Foundation, para que a gente possa criar uma condição de utilização mista de soluções, não ficar dependente de nenhum fornecedor. Poderia falar aqui de muitas marcas que estão sendo convidadas hoje a participar do nosso projeto. A diretoria de operações tem, inclusive, seminários com esses fornecedores, para que a gente possa ter a participação deles, sim, mas não a nossa dependência de nenhum deles. Com a nuvem e com a lei de acesso à informação, um mercado que se esperava que crescesse rápido era o desenvolvimento de aplicativos, principalmente aplicativos em cima da base de dados que o governo está disponibilizando. Como é que está sendo o contato com o CEP de empresas interessadas em investir nesse nicho de mercado? E se vocês estão também procurando empresas nesse nicho de mercado para desenvolver novos aplicativos, até para serviços de governo eletrônico? Na verdade, nós ainda não temos uma velocidade que permita se aproveitar melhor dessa oportunidade. O que a gente tem acompanhado é uma grande oportunidade. Muitos serviços que nós vamos colocar na loja virtual do governo federal, para tablets, para telefones celulares, a gente, às vezes, é surpreendido com a existência já daquele serviço feito por uma outra organização, por uma outra pessoa. Então, a gente vê que, como tu bem colocasse, tem um enorme potencial disso. Eu não considero que hoje nós tenhamos tido alguma agilidade para estimular esse mercado. Eu acho que é importante que se faça. Nós ainda não temos tido essa velocidade. Agora, quando você encontra modelos similares de aplicativos que você, como governo, está oferecendo, qual é a postura de vocês? Eu digo assim, pergunto, vai ser necessário homologar aquele aplicativo privado para poder também operar na nuvem governamental? Ou vocês entendem que aquele aplicativo já atende às necessidades e não precisa de nenhuma interferência do governo? Hoje, quando tu homologa nas lojas dos grandes provedores, ou na loja da Google, ou na loja da Apple, então, eles já estão previamente homologados. Não há ainda uma loja do governo. Nós estamos trabalhando na construção da loja do governo e queremos sim indicar essas soluções como soluções possíveis de serem utilizadas também pelo cidadão brasileiro. Não queremos fazer aquilo que já existe. Queremos só fazer o que ainda não existe. Então, nós vamos criar uma forma de relacionamento onde a gente indique soluções que não estarão dentro da nossa loja, porque muitas delas são comercializadas, mas ter um catálogo que permita o cidadão chegar a essas soluções, sim, que vão ter diferenciais competitivos em relação àquilo que a gente vai estar apresentando. A segurança vai ser atestada pela grande loja que está vendendo? No caso dessas soluções, sim, mas eu acho que é uma ideia a gente ter um espaço de homologação. Eu acho que é uma boa ideia. Não fazia parte do nosso projeto, mas acho que é uma boa ideia. Uma outra questão que se pergunta sempre. Quando a Receita Federal estará também operando na nuvem, e se cabe à Receita, por exemplo, a parte de imposto de renda poderia migrar para a nuvem, seria melhor, haveria uma economia maior de armazenamento? Como é que você vê essa questão? É possível isso? Não, é possível. Hoje, a estrutura tecnológica do imposto de renda à pessoa física, ela é muito favorável já à administração pública. Nós usamos muito da capacidade computacional do contribuinte, que não é a mesma realidade da pessoa jurídica. se usa muito a capacidade computacional do cérebro. Então, nós teríamos que achar um ponto de equilíbrio. Testamos isso, a Receita Federal testou isso com as declarações em tablets, já de pessoa física, que usa a nossa capacidade computacional, e foi um sucesso. A gente teve muito mais declarações do que se imaginava, e com sucesso absoluto. Então, eu creio que nós vamos, sim, migrar para as soluções em nuvem, com esse cuidado de sempre manter um alto padrão de qualidade de serviço, mas é um espaço que será cada vez mais aproveitado também no imposto de renda, até porque com isso vai facilitar a vida do contribuinte, dele ter acesso de diferentes devices para a sua declaração, ele poder estar em deslocamento e resolver o seu problema. Então, eu tenho certeza que vamos usar cada vez mais. A preocupação sempre foi manter um alto padrão de qualidade que a gente tem hoje, até porque a estrutura nos favorece muito. O uso da nuvem pelo cérebro trouxe economia em termos de armazenamento, pelo menos? Sim, trouxe muita economia. Hoje, já com a mesma quantidade de servidores, nós já atendemos uma capacidade dez vezes maior do que a gente tinha antes na estrutura convencional. Então, a nuvem nos traz economia. É claro que aumenta a gestão, aumenta uma preocupação de segurança, mas a nossa capacidade computacional é muito otimizada e não é otimizado tanto assim na questão de armazenamento, porque eu preciso de replicar mais. Eu tenho, não é só, não é replicado um para um, é replicado normalmente de um para quatro, um para sete. Então, a gente acaba se utilizando muito de capacidade de armazenamento. Mas a capacidade computacional, ela é muito otimizada.